Eric, você participou de três batmachas, não foi? Foi. Primeiro, dois em São Paulo e um em Recife agora. Você sempre falou que foram divisores de água na sua caminhada, na sua carreira como apostador. O Hugo teve a primeira participação. Teve lá em São Paulo que conheceu o Davi, mudou a vida, ele já comentou sobre isso. E teve um agora que você foi palestrante em Recife. Queria saber dos dois, desse último batmachas em Recife, o que é que mudou na vida de vocês dois? Ou até na carreira mesmo? Eu vou começar. Porque, assim, nesse batmachas ainda não é tão simples identificar os saltos de qualidade. No primeiro, no segundo, eu acho que foi mais fácil. Nesse terceiro eu ainda não identifiquei muito, mas uma hora eu identifico. Talvez tenha sido o primeiro batmachas que a gente ficou juntos, né? Nesse ano também. Talvez ali tenha sido um processo de consolidação da minha entrada nesse mundo dos brokers, etc. Mas ainda não consegui identificar muito, não, qual foi o salto de qualidade. O Hugo eu já sei qual é, foi muito maior que o meu. Então ele vai explicar, vou deixar meu tempo com ele. Eu sempre fui, tentei lá no nosso primeiro podbat que eu fiz, eu expliquei que eu tentei várias vezes galgar alguns degraus como influenciador e não obtive sucesso. E aí eu parti mais para essa parte, fiquei mais off. Depois, então, que o Davi me convidou, me puxou para esse mundo, aí eu fiquei mais off ainda, focando completamente nisso. E quando o Danilo me chamou para ser palestrante, inclusive tem umas pitadas suas e do Eric nesse convite, eu percebi que ali seria uma oportunidade para talvez criar uma autoridade que eu estava procurando ao tentar ser um influenciador. Eu acho que, guardado as devidas proporções de quem era o Hugo Guedes dentro da comunidade, eu acho que eu consegui alcançar um certo grau de autoridade, trazendo, principalmente, eu acho que eu ousei um pouco no tipo de palestra que eu apresentei, porque era um tema inédito no Brasil, pelo menos publicamente inédito, o tipo de metodologia ali, real mesmo. Apesar de eu entender, de eu acreditar que muita gente usa números, mas talvez por uma questão de ideologia dentro das apostas, fica com um pouco de receio de demonstrar isso. E a minha palestra eu coloquei de forma nua e crua qual é a minha pegada. E essa pegada é um pouco diferente e o tamanho do Betmasters me proporcionou esse aumento de autoridade que, na minha visão, vai trazer benefícios incalculáveis. Já trouxe alguns clientes, já entraram em contato, principalmente depois da veiculação do vídeo, da minha palestra, dizendo que conheci o Hugo pelo Betmasters, pela palestra do Betmasters, quero saber como é que é para poder colocar uma conta com ele, com outras pessoas no meu privado pedindo mentoria, etc. A gente tinha comentado a questão de se um dia eu ia abrir um curso, uma mentoria. Não foram poucas as pessoas que me procuraram atrás de mentoria, de curso. Então, acho que eu consegui quebrar um pouco o tabu. Acho que eu consegui contribuir com a comunidade ali e consegui também alcançar meus objetivos pessoais. Claro que não foi uma unanimidade, nós sabemos que não foi uma unanimidade, justamente porque trata-se de tabus mesmo. de tabus, principalmente porque nós temos pessoas que defendem esses tabus e que têm um histórico de sucesso também. Uma coisa não impede a outra. Mas, claro, para mim foi mais um degrau alcançado e um degrau muito alto mesmo. Muito, muito alto. Depois da palestra de vocês dois, teve um cara que foi palestrar também e falou mal sobre o seu modelo de aposta, de estatísticas e tudo mais. Mas, queria saber como foi que você reagiu diante disso e também como foi publicamente lá que você também tem o seu direito de resposta aqui para se defender. Eu acho que uma defesa não há uma necessidade intrínseca de eu me defender. Pelo contrário, eu ganhei até um apelido carinhoso hoje. Qual foi o apelido? Hoje eu sou conhecido como Polvo Polo. Está tudo bem. Eu acho que faz parte da caminhada. Não acredito que ele tenha feito... As críticas tenham sido de forma a me atacar. Não, eu vou aqui para poder destruir o que ele falou. Eu quero acreditar que não tenha sido. E se tiver sido também não faz diferença para mim. Mas o que me chamou a atenção é que foi tão impactante ao ponto de se tornar o ponto central da palestra dele. Entende? Praticamente. E isso demonstra realmente que eu consegui alcançar o meu objetivo, que era trazer realmente um impacto. Um impacto. Talvez se várias pessoas tivessem a oportunidade que ele teve de ser palestrantes ali com o objetivo de esplanar o que eu falei, nós teríamos pessoas que defenderiam também. Mas a questão... Trabalha com o beisebol coreano, não é? Eu trabalho... E japonês, não é? Isso. Como é que está a questão da aprendizagem da língua? Está aprendendo já? Não, não há... É, porque foi falado que sem o conhecimento da língua... Eu não tenho as falas aqui porque eu estava almoçando na hora. Mas foi... Como é que você vai apostar no campeonato alemão sem poder falar alemão? Como é que vai apostar em galgo sem latir e tal? Então teve um negocinho assim meio... É uma filosofia. Ele defendeu essa filosofia de que você tem que dominar... Por exemplo, se você não tem o domínio do idioma, do idioma daquele campeonato, você já está atrás, não é? Talvez, se eu precise conversar com um alemão para saber como foi a noite anterior ao jogo de determinado jogador, se ele foi para uma boate, qual foi o tipo de conversa que ele teve nessa boate, tudo. Talvez o idioma me proporcione um benefício, né? Só que até eu conseguir essa fofoca, com certeza o mercado já tem essa fofoca na ponta da linha e já colocou nos preços. Hoje eu trabalho com México, eu não falo mexicano, trabalho na Coreia e não falo coreano. Nem quero falar coreano, talvez. Muitas vezes nem assiste o jogo. Nem assiste o jogo. Quando assiste é para sofrer mesmo. É para sofrer. E faz parte. Acho que, como eu disse, o ponto principal para mim foi, acho que foi, conversando em particular com o Eric, acho que foi ele que me deu essa luz, é que foi tão impactante, talvez muito impactante na vida do Rodrigo, que ele mudou. Eu acredito que a palestra dele não era, o foco da palestra dele não era essa. Então ele mudou o foco para poder defender o que ele achava, infelizmente, daquela forma. Só uma contextualização que eu acho que é importante, que é o seguinte. A cultura no Brasil das apostas, a cultura de berço, de berço, de berço mesmo, nasceu assim, é uma cultura que é fincada no que a gente chama de information bet, que é uma cultura fincada. Você tem a informação antes do mercado e aí você aposta com um valor absurdo. E não só em várzea, essa ideia de information bet em campeonatos grandes. Então, essa ideia da língua, de você entender a língua, compreender a língua, acessar Twitter, acessar sites nacionais, etc., vem desse berço. Essa ideia de que você precisa assistir todos os jogos, uma palavra muito característica desse berço, em outro ambiente das apostas, por exemplo, é o termo leitura de jogo, você lê o jogo do que está acontecendo naquele momento. Então, esse é o berço das apostas no Brasil. E, de certa forma, não é que a palestra do Hugo tenha sido um rompimento disso. Ele representa, aquela palestra ali, representa um outro tipo de enxergar as apostas esportivas. Nós, nós não somos filhos de chocadeira, eu e o Hugo. O David tem outra metodologia, mas eu e o Hugo, a gente não é filho de chocadeira. A gente é filho dessa cultura aqui também, que eu acabei de falar. Então, para a gente, é muito mais tranquilo, porque a gente compreende os dois, compreende o berço. Essa cultura da Information Bet, ela não morre, ela continua forte. Na nossa opinião, é hegemônica ainda no Brasil. Mas, por a gente vir desse berço também, a gente tem muito mais facilidade de transitar em qualquer ambiente, em qualquer metodologia de apostador. E a gente compreende, a gente conversou muito sobre isso também, a gente compreende o susto, a gente compreende a reação, porque, se você nasceu nessa cultura, e se você não tem a oportunidade, ou a vontade, aí eu não sei, de conhecer outras formas de enxergar as apostas, você está numa armadilha muito perigosa, porque você está dentro de uma bolha. Então, é só para contextualizar um pouco do que aconteceu ali, partindo de uma perspectiva do que são as apostas no Brasil, principalmente do que são metodologias de apostadores brasileiros. Então, por isso que é uma quebra de paradigma, porque a gente está rompendo, não no sentido de você lá, ou eu cá, mas é no sentido de apresentar algo novo mesmo, porque a gente compreende, como o Hugo falou, a gente compreende que uma coisa não anula a outra, o fato de ter um apostador esportivo que é lucrativo, com metodologias quantitativas, não anula a possibilidade de existir um apostador que seja lucrativo com análises qualitativas, não são... Então, a gente não quer abrir um ringue, entre um e outro. Não é isso, mas é isso. O que aconteceu foi que foi apresentado uma cultura diferente, um jeito de enxergar a aposta diferente da cultura das apostas brasileiras. Então, por exemplo, você consegue hoje, só você passar no WhatsApp, no Instagram, você consegue ver apostadores famosos dizendo que é impossível ser lucrativo com dados. hoje. Não é só o Rodrigo que falou. Não. Entendeu? Porque o Rodrigo ficou marcado ali porque foi no meio do evento. Mas você pode pegar o WhatsApp e você vai achar. Então, esse é o contexto. Então, a gente é contra a cultura. A nossa linha de pensamento sobre apostas é contra a cultura. E isso não é um problema. Só gera debate, só gera desconfiança, só gera questões. mas só que o tempo resolve isso. O tempo resolve. Então, nossas planilhas, nossos resultados, nosso trabalho vai se encaminhando e comprovar a nossa tese. Que é possível ser lucrativo por fora da cultura que formou os apostadores brasileiros. E aí você vai misturando coisas. Aí já não... Aí, veja, essa cultura já não anda sozinha. Ela vai ter que aprender... Essa cultura da Information Bet vai ter que aprender a conviver com outras formas. E é isso que está acontecendo. E, só para terminar de verdade, na minha opinião, não só por causa disso, mas isso... Esse choque que aconteceu de ideias, mas não foi só por causa disso, mas isso ajuda. Na minha opinião, a palestra do Hugo foi a melhor palestra do Betmaster, na minha opinião. e com todo o respeito a mim e a você, que a gente foi palestrante lá. Mas, assim, não é só o tema. Ele foi lá e trouxe propriedade para o debate de uma forma que ajudou a gente a mostrar algo que a gente faz que não está tão firmado na cabeça das pessoas. parabéns ao Gão. Já falei para ele várias vezes e acho que ele brilhou. e...